Pra avisar vocês, duas bolas de cedo. Tá chovendo, viu? Cês tão lascada. Ah, não brinca. Ah, não, cara. Ah, não, bicho. Tá chovendo. Ah, aqui não parece, viu? Pera aí. Ah, não tô vendo. Não dá pra ver. O vidro é escurecido, Pedro. Só que... Não vai ver porra nenhuma. Só que na luzinha dá pra ver os pingos. Ah, presta atenção também, cara. Tem olhos de lince, viu? Ah, olha que lince, né? Jesus.